Vamos resolver o problema 1.23, o seu enunciado diz o seguinte, um íon aquecedor elétrico de 1,8 kWh leva 15 minutos para ferver certa quantidade de água. Se isso for feito uma vez por dia e a eletricidade custar 10 centavos por kWh, qual o custo de sua operação durante 30 dias? Aqui a gente vai brincar com potência e nada mais do que algumas regrinhas de 3, fazer proporção entre um e outro. Então vamos começar e vamos ver aonde a gente chega. Para começar, kWh é uma unidade de energia. Por quê? O que é potência? A potência vai ser a variação da energia no tempo. Então se a gente isolar essa expressão para a energia, a gente vai ter um P vezes um Dt. Potência é dada em Watt. No sistema internacional de unidades a gente usa o Dt ou o tempo como o segundo, mas as concessionárias de energia elétrica usam isso em hora. Então a gente tem o Watt hora. E esse k aqui, que parece que não, k, ele nada mais é do que o 10 à terceira. Ok? É um prevencio. Então vamos lá. Então ele usa 1,8 kWh e leva 15 minutos para ferver certa quantidade de água. Ele faz isso uma vez por dia durante 30 dias. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte então. Qual vai ser a energia, porque a gente tem o custo da energia. Qual vai ser a energia que ele gasta? Bom, eu sei que ele gasta 1,8 kWh, certo? Eu vou multiplicar isso daqui por 15 minutos. Só que minutos eu não consigo cancelar essa informação que está aqui. O que a gente pode fazer? Nós podemos aqui aplicar uma mudança de minutos para hora. Eu posso falar o seguinte, que uma hora tem 60 minutos. Quando eu faço isso, esse minutos cancela com esse minutos daqui. E eu tenho o valor dado aqui em hora. Então vamos lá. Vamos continuar. Vou voltar para a cor azul. E isso ocorre durante quanto tempo? Isso ocorre durante 30 dias. Então quando nós fizermos toda essa conta, eu vou ter a quantidade em kWh. A gente vai reparar que nada mais, não vamos fazer nada mais do que uma multiplicaçãozinha aqui. 1,8 vezes 15 minutos. Isso dá 27. Vou dividir isso por 60, porque eu quero calcular isso por hora. Alguém pode ficar na dúvida aqui. 15 minutos ele é o quê? Ele é um quarto de hora. Então se eu pegar aqui 15 minutos e dividir por 60, eu vou ter 1 sobre 4. Dá para fazer essa modificação de cabeça. Mas em geral a gente usar essa transformação, que uma hora é 60 minutos, a gente faz a conversão de minutos por hora. Já fiz a divisão por 60, vou fazer vezes 30. A gente tem o valor de 13,5 kWh. É isso que ele gasta. Qual é a energia? A energia é de 13,5 kWh. E nós sabemos quanto ele vai gastar, qual vai ser o total em reais que ele vai gastar. A gente sabe que 1 kWh vale 10 centavos. Basta multiplicar tudo isso daqui por 10 centavos. Então vamos colocar aqui o total. O total vai ser os 10 centavos vezes os 13,5 kWh. Opa, só os 13,5, né? Porque é 10 centavos por kWh. Quando a gente multiplica fica só o valor dado em reais. Portanto, esse total ele é 1,35 reais. Está aí o nosso resultado final desse problema. Não é um exercício difícil. A gente faz o que nós fizemos aqui. Duas regras de três. É um exercício sem grandes desafios. Basta saber a definição de potência e entender que kWh é uma unidade de energia. A gente calcula a energia total consumida e depois multiplica ela pelo valor de cada kWh. E com isso nós podemos finalizar então esse problema no 1.23. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.